Por o sangue azul de rei, na favela eu me formei, mano eu nunca imaginei, pra essa história eu canetei, no cantinho nós passa sem, se é povo e pergunta é quem, ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem, ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem do céu. Salve, salve rapaziada, boa pra nós, tamo iniciando pra mais um videozão, certo? Mais um video pesado aí pra vocês, então de começo aí ó, já vai se inscrevendo no canal, vai deixando o seu like pra dar aquela fortalecida pra nós, pra tá ajudando aí, beleza? Passa na descrição, tem um blog, tem um site, tem instagram, tem um monte de coisa aí mano, passa no canal da rapaziada também, e é isso rapaziada, mano deixa eu abrir o celular aqui mano, puxar na câmera de selfie aqui pra vocês verem como é que eu tô hoje mano, se liga rapaziada, pai tá com a mochilinha, então hoje o pai tá online nas entregas mano, e tô com aquela moto daquele indivíduo que vocês já conhecem mano, a moto é do Vitim, certo? É uma XRE, se liga, dá atenção nessa moto rapaziada, que coisa linda mano. Olha os ferros disso aqui mano, diz ele que pegou emprestado com um parceiro aí os ferros, mas ficou muito louco mano, top hein, olha o esquema que ele colocou aqui ó, no cabo do freio também ó, nossa que chave hein, adesivão, tem uns caras que falam que o bagulho é original né, tá ligado? Então rapaziada, é o seguinte, coloquei vintão de gasolina de lei, e vou dar um salve ali nele mano, ele falou que tá ali no Rick, tá ligado? Vou dar uma passada ali nele, vou perguntar pra ele se ele quer trampar comigo mano, fazer pelo menos umas duas, três entreguinhas comigo, e é isso mano, beleza? Esse aqui não já tá perto mano, passei no posto ali, vintão de lei, e é marcha mano, e as melodias de XR hein, será que sai? Aqui ó, deixa o foda que tá no Rick, vamos ver se ele tá mesmo, ó, deixa o portão do Rick abriu, será que ele apertou? Vou entrar aqui ó, ó, o Rick tá importante hein, duas motos aí bonitona na garagem ó, e aí Rick? Tô entrando hein, vai botar fogo na casa parça, sério ó tio, olha esses caras rapaziada, já tá tempinho não, queimava a espátula aqui mano, vocês tão botando fogo no fogão inteiro velho, olha isso, mano vou jogar no lixo isso aí mano, e aí moleque, a moto tá boa hein mano, pra fazer as correrias hein, tá boa né mano, tá baciando ainda, fala aí E aí, curtiu os ferrinhos né ó? Curti hein? Não, nada não mãe, nada não, tô pensando em pegar os ferros aí ó, do camarada ali Mano, vai ficar bacana hein, no preço o moleque tá vendendo, qual que é a parada? Aham, no precinho, ele me emprestou porque ele é parceiro do Kaique né, do Zebra Ah, suave, ô, deixa eu te perguntar moleque, bora trabalhar ali comigo mano, rapidão? Ah, depende do que né? Fazer umas entreguinhas ali tio, só três entregas já era Ah, vamos aí, de garupa? Não, você vai no toque, eu vou na garupa Pode pá, pode pá então Demorou? Rapaziada, vou, já vou até aliviar os freios aqui dessa moto já pra ele mandar, mandando aqueles grauzão, certo? E é isso, quando o aplicativo tocar aqui eu volto com vocês, tamo junto Então Rick, essa moto aí mano, passar no vale ali pra mim mano, quinze real agora, transfira agora hein Cê é lu, acabei de pegar ela, cê é lu, quase Ô mano, o aplicativo cantou aqui cachorro, vou pras entregas, cadê esse moleque mano? Oxi, olha isso aí Vambora, vambora, vambora pras entregas, que eu tô com um apetite Oi, fala Vem aqui velho, vem aqui, dá licença aí Vitinho Olha o caído Se liga, vem aqui Zoninho, aqui perto aqui Fala aí Ai Pera aí, pera Olha aí, essa é a foto aí Oxi Ih Sai fora Ih Estregado ali mano, tá estragado Ih mano, tá estragado Sai daí Deixa eu botar em cima Sai fora tio, mano Vamos aí Mano, olha as ideias desses caras Vamos fora, mas depois de uma dessa aí né mano Depois de uma dessa Deus é mais mano Aí rapaziada, ó o moleque no toque do bagulho Joga no meu GPS aí mano Demorou, transfira aí pra você Vai levar as quentolas tudo Vai devagar, vampita Taca as entregas do que aí? Mano, só marmita, cachorro Dá pra não misturar aqui, hein Chegar logo um misto pro cara Nossa, hoje tá com movimento, hein Hoje tá, hein, mano Você é louco, é horário do almoço também, né, mano 11h30, 11h40 já É, então Já pedi as marmitas Sai da frente que aqui tem horário Moleque é o toque, rapaziada, ó Aqui não é, tem horário Segura aí que eu vou pular o bagulho Vai, vai, pode tacar macho O pai tá segurando aqui no puta que pariu da moda Olha, vai devagar do jeito Vambora, vampita O que aconteceu pra mim não tá acontecendo O que aconteceu pra você não tá acontecendo pra mim, beleza? Demorou, vampita Olha, moleque é o toque, rapaziada Se os policiais pegarem, mano, você acelera, viu Não tem nem placa, filho Você acha que eu vou parar, hein É, senão vai tomar um cacete eu e você A gente chamou de um reverse stress aqui, mano É que eu tô pesado, mano Quatro marmitas, três marmitas na bolsa E marmitas de chumbo da peixe, é essa? Cadê? É aqui? Tá dando por aqui na rua, hein Vamos caçando aí de porta em porta Acho que é lá em cima, cachorro Qual que é o número aí? Número 283 Pra cima, então Aí, deve ser esse camarada aí, ó Aí, ó Deixa eu descer aqui, peraí Ô, gente fina E aí, colega, beleza? Pediu aí, fugei, mano? Isso Beleza 42 marmitas aí Pega aí, pô, na mochila Tá aí, é o primeiro bolso aí Opa, certinho, peguei aqui Certinho? Foi no cartão, né? Foi, foi Isso mesmo, valeu aí, mano Bom apetite aí Falou, falou Tamo junto aí É, marcha pra próxima Qual é a próxima aí? Mano, deixa eu ver Poxa, tá constando aqui na casa do Rick, ó Número 212, mano Mano, por que que nós já não entregou lá, né? Não, mas tá É, lá pra baixo Apitou agora, apitou o meu sócio Que jardim aqui é? Jardim Columbine Ah, é lá mesmo, então Lá perto eu morava Seguro que não vai chegar lá tudo virado Aqui, observação Fala por entregador não empinar a moda Então toma Taca a marcha, filho Ó Ó o groicorte, rapaziada Cê é louco, mano Esse moleque é tenebroso, tio Corredorzão Aí, ó É o video de qualidade aí, mano Segura Moleque é liso, mano Taca a marcha, filho Pode tacar a marcha Que o pai tá como É, mano, aqui é um tapa só, mano Não sei nem como que eu aguento segurar essa moto aqui Mas é marcha Ainda mais comigo pesado 500kg na garupa Mas, Zora Que nós desci lá no Rick Pede pra ele Pede pra ele falar Pra eu mostrar a minha força Pra você Beleza Só fala aí Fala pra ele mostrar a força Vou mostrar Toma O aguento é que é louco, filho Rapaziada Passa no canal desse moleque Vai estar na descrição do vídeo Esse moleque é zica, mano Então passa lá Deixa muito like E marcha, mano Não, não vamos parar agora, não Se liga Se liga O corno tava lá na porta Lá olhando Quem? O corno Nossa, parece aqueles vídeos lá do X Olha aí Para, mano Passa lá Só na buzina Olha aí, ó Ó, corno Ixi, ele tava agachado lá, ó Volta lá, volta lá Ixi, ele não tá latindo não, né? Tava de fora Ai, ai, ai Pera aí, Renatão Pera aí É, vocês acham que eu não ouvi, não, né? Toma aí, Caju Pega aí Tá dentro da bolsa aí É, eu vou colocar o dedo aqui, ó E aí, cara Eu, para aí Opa Olha aí, Rizão O bagulho lá da força Pegou aí Eu peguei Dozeira que eu tô, mano Oxa, o cliente aqui Opa, mano Você deixou a marmita errada lá, cara É, errada? É É, louco Você não pediu as duas de linguição? Não, vem de frango o negócio Ô, louco Ô, Rick, abre a sua e vê se tem linguição aí Melhor que linguição aí, pai Vem aí, vem aí Troca aí Vixe, esse aqui não é meu não, louco Aí, ó Pera aí Deixa eu entregar pro cara aqui, mano Leva lá Pera aí, colega Pera aí Pega aí, tá aí, ó Puxa aí Aí, aí, aí Ô, camarada Por causa de um linguição Você parou o trânsito, hein, mano É isso, mano Que maluco louco, mano Caramba Rapaziada Vou dar um cortezinho aqui Vou ver aqui que é a pronta Se tocar a última entrega aqui Eu volto com vocês Tamo junto Mano, toma cuidado aí, hein Nada Essa feijoada vai chegar virada Lá na casa do cliente, mano Ou eu que vou comer ela aqui daqui a pouco Como é que tá aí atrás? Tá confortável aí, mano? Tá quentinho, mano Tá de boa aí Tá quentinho aqui, parça Desce aí, desce aí Desce aí a caminhada aí, ó Ô, demorou Ficar no toque aí da app, mano Se tocar mais uma entrega aí, você pega Pega assim, ó Vai reta aí, ó Nessa rua É isso aí mesmo Vamos ver, hein E o número? Tá dando qual aí? É... 36902 Isso aqui, ó Tá, pô O bicho mora... O número é grande, mano Ah, é porque é... Deve ser perto desses apartamentos aqui, ó Vamos ver, é mais pra baixo Vamos vendo aí Vamos ver É desse lado aqui, ó Agora que você vê um boi na garagem aí, é o cara Tá, pô O bicho tem logo um boi na garagem? Não, é ele mesmo Ah, mano Poxa, é febre esse carrinho da peste aí, é? É aqui mesmo Oxi Deixa eu ver esse carrinho aqui Tá dando... Vai, meu filho Aleluia, chegou a minha comida aqui Eu não aguentava mais Você que pediu uma feijoada com três salsichas? Pega aí, vampita Essa é diferenciada, hein Pegou aí, viu? Essa não, é salsicha É, valeu É nóis Vamos ver um moleque de brinde também na feijoada? Não, o moleque tá no toque Com a mochila aí, gente É, tá doido Tá doido Tamo junto aí, rapaziada Valeu, valeu Bom apetite aí, hein Valeu, valeu Os caldos, cara, rapaziada O cara vai comer feijoada com salsicha, velho Ah, mano, pelo amor de Deus, mano Não é linguiça, é salsicha, credo, mano Credo, mano, para, velho Tava lá escrito, mano Feijoada, tracinho, salsicha Ah, mano Rapaziada Vou encerrar esse vídeo por aqui, mano Esse moleque aqui foi o toque hoje, certo? Oxi O que é que tá buzinando? Vai da frente, malu Olha o playboyzão de merda aí, ó É, vai, viu? Ó Gostou lá da marmitona, né? Coisa de passar no cabelo de mulher Olha a placa aí, ó Coisa de passar no cabelo de mulher, ó Rapaziada, é isso, mano Passa no canal da rapaziada Que vai tá na descrição do vídeo Se você gostou Oxi, eita, bichinho Que desapareceu numa bala Deixa seu like, certo? Passa no canal da rapaz E é isso, mano Tamo junto Valeu, falou e Fui É nóis Que vai tá no canal da rapaziada Que vai tá no canal da rapaziada Que vai tá no canal da rapaziada